Meu povo, que tudo, hein? E é hoje que a Cat faz 15 anos. E olha só, a turma toda já estão comemorando o aniversário da Cat. E o Ítalo disse que vai ser três festas. Esse Ítalo é babado, viu? E a Cat ganhou uma surpresa. Teve dancinha e tudo mais. E o Té não tem jeito mesmo, hein? Na hora do café, olha só o que ele aprontou. E o Ítalo disse que ele se continua assim, ele vai ficar de castigo. É isso, gente. Fique ligadinho aqui no canal pra você não perder nada do aniversário da Cat. Comenta bastante, dá parabéns pra ela. E é isso, vamos conferir o vídeo direitinho. Deixe no comentário a sua opinião e se inscreva no canal. Hoje é o grande dia. A Bonita tá aqui nos ensaios, né? Como é que eu posso chamar assim? Não é governanta que chama. Tem que ser machique, vem cá. Toda bicha precisa de outra pra viver. Como é que chama isso? Vamos achar um nome, depois a gente diz. Aí tamo aqui, a moça tamo ali, aí o chefe de cozinha chegou. Porque a gente é... Eu digo bom... Eu digo Déa. Porque a gente não deita pra elas. Bom Déa, meus carregados. Bom Déa, Jericoacoara. Bom Déa. Bom Déa, meus carregados. Tamo aqui em Jericoacoara. Decidi fazer a festa de Kedblin aqui. Porque eu nunca tinha visto ninguém fazendo a festa nesse canto que nós vamos fazer hoje. Aí tô me sentindo muito patroa. Já botei um bom roupão. Tô só com os pelos aqui, parecendo um bofe. Mas eu tiro já. Arqueei minha sobrancelha aqui nessa toalha. Vou tomar o meu café da manhã de patroa. E segura que hoje a festa é dividida em duas... Aliás, três. A primeira, uma parte leve. Que vai ser já já que começa. A segunda, a festa mesmo. É a terceira que eu invento. Que é quando eu, né? Viro eu mesmo. A linha. A lá de Cajazeiras. Bora tomar um café da manhã. Chique. Aí vou virar pra cá. Vou pegar o mato quando eu for filmar vocês. Não sei. Moça, expliquei o babá da riqueza. Mas vai botar a comida aí ou você vai botar aqui? Você vai botar aqui. Fechou. Mas serva ali. Eu achei que ia vir pra moça. Aí vivendo e aprendendo o jeito. Não é feio não. Não sabe não. Todo mundo sentado esperando as comidas. Só que o chique é você vem, monta e vai. Não tem respeito a mais nem fila, né? É fitness, é esse pão. É um odor pão, no máximo. É não. Se você pegar mais um, você vai ficar de castigo. Menina, quer pão? Só um. Ele tá precisando. Só um. Tá lá a boca. Você tá precisando de uma mãozada. Meu amor. Eu já sabia, quero ver. Olha o que que é aqui. Então, você bota um nescauzinho. Vê o que tem pra botar aí dentro. Mexi o botique. É o que, Renata? Eu não tô mexendo com a minha pessoa. Explica a tua refeição pra nós aí. Hambúrguer. 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 Melancia. Né? E o que mais? Só o leite só. Café com leite. É o que aqui? E café com... É não. Leite quente. E aqui? Suco de laranja. Tu acha que essa combinação vai dar a dor de barriga, não? Dá não. Dá não, né? Pois tá bom. Cada um aí com suas comidas. Pega ali pra gente o seu café com leite. Aí fez um pão. O pior é que pegar o pão fitness e pegou o pão normal. Amor, porque pão fitness também é como fez. Aí é bom pra dar aquele líquido. Ande pegou logo duas tolas de pão. A Sapa acordou. Vou já pegar uma tortinha também. Vou achar o nome pra ela. Ainda. Eu não quero chamar de governanta, né? Esses negócios, não. A senhora sabe que o povo já diz que a senhora fica me babando, né? Então. Adão, com seus bons pratos, com suas boas frutas, seus bons sucos. Porque isso aqui na minha terra já é uma fartura. Até assim, não, 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 não. Até terminar, vai subir. Não vai nem pra primeira festa. Bota os pão aí de novo. Que minima... Ó. Bota aí, né? Vê esses outros aí, tá? Quando você comer mais, você vem a buscar. Coisa bonita. De uma por uma, buscar as suas bolinhas. Vem no fogo, agora vem quentinho, não, né? Vem aqui, já. Não, bolo de vinho. Vem, vai, vende levinho. Vem, vamos. Vem. Ô, Té, Té. Quer mais minha comida. Ô, Andinho. É. Vem, pra cima. Ai, que bom. E ai. Cada um com suas boas comidas Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo farsas, diz o que? Tudo! Cadê Renata? Ai, que coisa linda Ai, amiga Céu sabe, né? Que a senhora agora tem uma amiga eterna Quer outra vida? Que a amiga eterna ela já tinha Cai fora, viu? Ai, ai, ai Chegou agora, quer ficar na chave, é letrinho Molhinho Se você for pegar suco Leuquim Café com leite Ou não, quer mais açúcar aí, por favor Alô, tá nada Maravilha, como é que abre, Coina? Um leitinho quente, né? Coina Ai, comenta o novo Aguenta o novo, gente Ai, ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Nós chamamos na série de telossas da chopeia, amiga Se homem, se homem delas, eu entendo Não, pera que ele vai dar o meu dobro Ai, amor Ai, amor Eu quero outra vida, eu não quero Tá incomodando, viu? Tá incomodando, amiga? Quando desceu de açúcar? Agora é tudo doce, amiga Agora é da vida doce, agora é da vida pesada Mas é tudo leve, tudo doce, tudo lá Eu não aguento, não É um bico, um bico, um bico Adelinho, adelinho Eita, vou aderir Agora quer mais, não Já acostumei Tá se acostumando, né? Tá rápida pra se acostumar, né? Quero pra virar mais nome Tá bom Você sabe, né? Você tem um medo de ir pra casa Então, enfim Ah, eu sabia que eu ia apanhar Eu tô com medo, pô, ainda Do nada Fizeram Fizeram o que, gente? Olha que chique Um minuquinho, viu? Muitos anos de vida É bem, é bem, é bem É hora, é hora Que beleza Acende vela Agora vai Aê Parabéns, Kedby, de novo Quanto parabéns no ramo da hoje, hein? Agora como, que a moça fez com todo carinho Eu não sei, né? Tá bom Eu 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 individuals Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto